E chegou a estação mais esperada do ano, primavera-verão aqui na Sandy Store. E com ela a gente não pode deixar de falar desse queridíssimo Dolce Cabana Light Blue. Mas pra falar do masculino, nós vamos com o nosso novo apresentador, o Will e o Giovanni. Astrid, e vamos falar sobre o Hugo Boss. E nada melhor do que o Giovanni pra falar sobre essa fragrância. Isso mesmo, vamos falar sobre o Hugo Boss Infinite. Uma fragrância amadeirada, aromática, uma fragrância que veio pra conquistar essa estação. Eu recomendo, Astrid é com você. E sempre tem uma Sandy Store pertinho de você. Em Guaratinguetá, Pina, Mojangaba, Taubaté e São José dos Campos. E em breve, Mogi das Cruzes. Sandy Store, o verdadeiro aroma da elegância.